Fala galera, cinefila do canal Rolucassete, o canal para quem é louco por filmes. Se você está nesse vídeo, provavelmente seu coração bate apaixonado pela sétima arte. Quando digo sétima arte, digo tudo. Digo cinema, filmes, séries, diretores, atores, críticas, resenhas, dicas, tudo o que envolve o cinema, o streaming, Netflix, Amazon Prime, Telecine Play, tudo isso é o que você gosta e está no canal certo. A Casa do Cinema é aqui. E agora vamos falar do Seja Membro. Você pode contribuir para que esse canal continue a crescer, fazer várias dicas, várias listas interessantes, várias resenhas, finais explicados e tudo mais que você precisar aqui no canal Rolucassete. Então para quem é apaixonado por cinema, vê aí que tem os valores. A partir de 1999 você pode ser membro e contribuir. Um membro pode dar sugestões de conteúdo, assistir vídeos extras com erros de gravações e também alguns vídeos especiais feitos só para quem é membro. Então se você pode ajudar alguém na pandemia, também ajude esse canal e ajude quem você puder. Valeu galera!